Bom meninas, primeiro eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela confiança que você teve em mim Eu sei que você fez votação com várias empresas aí, enviou a nossa e eu quero muito te agradecer por esse carinho Eu que agradeço pelo seu material que você me enviou Eu senti muita confiança no momento que eu conversei com você, no material Então por isso que eu escolhi o seu trabalho E ela recebeu a nossa loucura de amor E ela sempre brincava que se um dia eu recebesse um negócio desse morreria de vergonha Como é que foi a sua experiência? Pra mim foi ótimo, não poderia ser diferente, essa sou eu Então tudo que ele proporcionou é eu, é eu E tudo que minha família pediu pra ele, que me representava, ele trouxe Então assim, se eu tiver que indicar, vai ser ele, com certeza Amei, amei Eu achava que era um mico de amor, mas pra mim hoje foi a alegria de amor Foi o carinho de amor Foi tudo que eu recebi da minha família foi verdadeiro Então vocês estão de parabéns com a sua empresa Eu quero te agradecer pelo carinho, agradecer a você pelo carinho E dizer que você tem uma energia que é impressionante Você passa uma energia contagionante pra gente Eu acho que você deve ser um dos alicerces da sua família Continue assim, porque eu que não a conheço, estou te conhecendo hoje Vejo uma energia tão positiva e tomara que muita gente se espelhe em você Obrigada E é isso, valeu galera Galera, obrigada